Em uma cidade da região nordeste de Minas Gerais, foi deflagrada a operação Tofete. Quatro pessoas são investigadas por cometer crimes relacionados à dignidade sexual de vulnerável. Elas foram presas, entre elas a mãe biológica da vítima, uma menina de 9 anos. A ação da Polícia Civil foi realizada na manhã desta segunda-feira, na área rural de Bertópolis, no Vale do Mucuri. Ao todo, quatro pessoas foram presas, pela suspeita de ter cometido estupro contra uma menina de 9 anos. Entre elas, a mãe da criança, de 36 anos, dois homens de 48 e um idoso de 81 anos. O nome da operação Tofete é um termo bíblico relacionado ao sacrifício de crianças. Segundo as investigações, os três homens teriam cometido estupro com o consentimento da mãe da criança. Além deles, outros dois adolescentes também teriam participação. Ainda de acordo com a polícia, a vítima e os irmãos eram expostos às práticas sexuais da mãe com os companheiros dela. Foram expedidos quatro mandatos de prisão, sendo que dentre eles estava incluída a mãe da vítima. Todos investigados pela prática de crime de estupro de vulnerável. A vítima, além dos investigados presos, também já havia sido vítima de constrangimento sexual por parte de seus dois irmãos, também menores, e outros dois vizinhos, que também eram menores. Todos os filhos, incluindo a vítima, foram retirados da convivência com a mãe. E a município tomou conhecimento dos fatos por meio da rede de proteção de crianças e adolescentes, com a informação do Conselho Tutelar. Segundo a polícia, em outubro do ano passado, a suspeita entregou os filhos ao Conselho Tutelar de Bertópolis, alegando que não tinha condições de cuidar deles. Após se sentir segura com a nova família, a vítima contou sobre os abusos que sofreu quando estava sob os cuidados da mãe biológica. Após a prisão, os investigados foram levados ao sistema prisional e estão à disposição da justiça. A Polícia Civil mantém o firme compromisso de combater qualquer tipo de violência ou violação aos direitos das crianças e adolescentes, em especial o que é de mais caro, que é o seu bem jurídico primordial, a dignidade sexual. É um momento que não é compatível com uma criança de nove anos.